E agora nós estamos aqui em Terlaken, aqui é a Suíça francesa. Então, para as dorameiras de plantão e para quem também não é dorameira, bom, para quem não sabe dorameira, digamos assim, em resumo, uma pessoa que assiste dorama, que assiste séries coreanas, né? Então, no caso, eu sou uma dorameira, convicta, né, marido? Então, assim, para quem não é, você está convidado a ser, mas assim, eu vou te dizer, já que é um vício, mas você vai assistir a primeira série, que vai ser a Pousando no Amor, e aí depois você assiste outras. Gente, assim, a minha história com a Suíça veio através de Andorama, do Pousando no Amor. Foi lá que eu descobri, eu conheci a Suíça e eu me apaixonei por ela. E a gente chegou no outro hotel, em Terlaken, vamos ver aqui, bem rústico também. Olha que graça, olha esse visual, meu Deus, sério. As montanhas, imagina se acordar, já com as montanhas. Ao pé dessas montanhas, o lago tem que ter... É, é o lago Tum e o lago Brins. Com essa vista mais linda! Agora, nós vamos a um passeio. Né, gatinho? Você vai passear comigo? Lá, tem Brunen. Lá, tem Brunen. Gente, eu tenho o que contar essa. Nós estamos aqui no metrô e tem asiático, certo? E aí, entrou uma família aqui, asiática, e eu fui brincar. Eu não sei se era japonês, chinesa, periônica, enfim. Aí eu falei, Ine Sayo. E o pai só olhou pra mim e sorri e falou, Ine Sayo. Gente, eu ganhei o dia já. Não tenho maturidade pra isso. Olha isso aqui. Olha o pico da neve. Lá. Lá. Sério, parece pintura isso aqui. Olha só essas cores vivas, essas imagens. Tem muitas cachoeiras. Nós estamos aqui hoje em Lauterbrunen. Sério, gente, esse lugar não existe. Esse lugar não existe. Esse lugar não existe. Olá a todos. Aqui nós estamos nos deliciando em Lauterbrunen. Lauterbrunen é uma altura aqui de mil e poucos metros do nível do mar. E essa é a cascata principal que nós podemos ver. Aqui está abaixo. Vou subir aqui, olha só que interessante. É muito alto. É muito alto. Ao vivo é outra coisa. Olha isso. Lá o fundo da bandeirinha da Suíça. Num paredão de calc... É pedra, acho que é pedra calcária. Muitos anos. Lá em cima, a vegetação. E depois da vegetação, gelo. E depois da vegetação, gelo. Gelo glacial. Olha aqui, olha. Esse pico dessa montanha. E aí, gente? Estão curtindo? Estão viajando comigo? Deixa eu mostrar essa outra cena aqui. Que é de arrepiar. Esse lugar. Olha isso. Gente, eu não dou conta disso, não. Não dou conta. Esse lugar é maravilhoso demais. Espera aí, só um pouquinho. Gente, esse lugar é lindo. Eu quero morar aqui. Não tem como não se emocionar. Aqui no Pé da Cascata, só para registrar direito, o lugar dos pés juntos. Quem conhece pés juntos sabe muito bem que eu não sou bem-vindo aqui. Até o cemitério aqui é bonito. No Pé da Montanha. Será que esses aqui realmente descansam em paz? Bom. Vamos elucubrar, mas nem tanto, né? Coisa linda. Suíça, só linda. Mais um pequeno vídeo aqui de Lauterbrunnen. Ao pé da Cascata Príncipe. Nós temos muito, muito, muito. Aí tem uma blogueira ali, ó. Blogueira, conta para nós um pouquinho do lugar aqui. Então, esse lugar aqui se chama Lauterbrunnen. Ele é composto por mais ou menos 72 cachoeiras, tá? Essa daqui já é a primeira. Assim que a gente entra aqui, a gente já vê logo de cara ela. E é onde todo mundo para para tirar fotos e tal. Mas aqui também existem outras cachoeiras. Outras mais finas. Ou cascatas, digamos assim, né? Algumas mais finas. E outras que você tem que explorar. Que fica dentro das cavernas. Mas aí você precisa explorar, você pode ir. Mas eu acho que você precisa ir talvez de um dia inteiro para passear aqui. Mas é fantástico esse lugar, né? É cena de que parece pintura. É lindo. E como que você ficou sabendo desse lugar? Ah, essa daqui foi através da internet. Pesquisando Suíça. Suicelander. Suicelander. E a gente descobre tudo. Eu tenho que morar aqui, gente. Eu tenho que morar aqui. Conta aí para o público do canal Lovando Sempre. O que aconteceu de interessante aqui? Que chamou a tua atenção? Por que a gente estava no hotel e o pessoal nem sabia da existência desse lugar? Não. Aqui, de fato, são essas cachoeiras. Outros lugares, por exemplo, Interlaken. Que fica 30 minutos daqui. É por conta de uma série que eu amo. A série da minha vida que eu estou usando no amor. É uma série coreana. Então quem não assistiu, assista. E foi, olha, legal. Eu falo, gente, assisti séries, dramas. A gente aprende também a língua, a cultura. Tanto que aqui tem muito asiático. E entrou no trem lá uma família de asiática. E eu não sabia se ele era japonês, chinês ou coreano. Mas aí eu falei, ainda sei. Ele entendeu e me respondeu. Fantástico, fantástico. Aqui é o bom que a gente conhece as pessoas de vários lugares, vários países, várias línguas. Tranquila. Muito bom, obrigado. Agora vamos tirar foto. Vem. Olha, vocês estão vendo a cachoeira aqui. Lá tem outras. Ali, lá. Deixa eu aproximar aqui. Olha lá outra. O pico. E por aí vai. Olha lá outra. E a bandeira da Suíça. Uma das coisas que impressiona aqui também é a cor da grama. Por exemplo, esses verdes, eles têm umas cores muito diferentes. Olha ali a cascata. Olha essa água, já deve estar com cristais de gel. Mas olha só que cor. A cor dessa água. É impressionante. Agora, sério, gente. Sem filtro algum. Não tem filtro. Zero filtro. Olha a cor dessa água. Impressionante. Impressionante. Como nos vídeos. Como no Dorama. Como em tudo que eu já tinha visto sobre a Suíça. Isso é muito real. Olha só. Água da cor da esmeralda. Muito lindo. Nós em Interlaken, na Suíça. Fantástico. Incrível. Onde vai cair aí? Mas aqui, ó, gente. Os animais também fazem a sua festa. Olha aí, ó. Passaram por aqui. Mas é lindo demais, gente. Nós aqui andando na Suíça. Estamos aqui. Música 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 Música